Acho que estamos a ser raptados! Não se preocupem, eu vou ver o que é Ele outra vez Ele safa-se! Ora bem, como é que aterro isto? É só puxares esse cordel por cima da tua cabeça Oh, obrigada! Olá! Prazer em ver-te também, humana Porquê que andas a roubar palismãs, guarda-dourado? Francamente, devia estar mais preocupada contigo própria Pelo crime de me lançares para fora da minha nave Ficarás trancada na cela mais suja do conformatório Para o resto da tua triste vida Tanto faz, já fugi de lá umas duas vezes Então é melhor fazer-te em pó e atirar-te ao mar É melhor? Ótimo Ouve, como é que voltares tão depressa para a nave? Bastão! Pixe! Não! Oh, humana É preciso mais do que isso para impedir a minha missão O que é aquilo? Casa da Coruja No Disney Channel É preciso mais do que isso para impedir a minha missão O que é isso para impedir a minha missão O que é isso para impedir a minha missão O que é isso para impedir a minha missão O que é isso para impedir a minha missão O que é isso para impedir a minha missão O que é isso para impedir a minha missão